Ontem, a Polícia Civil encontrou mais de 80 pés de maconha plantados em uma área de mata fechada na zona rural de Alterosa, no sul de Minas. Segundo a polícia, as drogas foram encontradas durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. As plantas estavam em um local de difícil acesso e havia até uma estrutura para irrigação. Os pés de maconha foram apreendidos, é claro. Três suspeitos foram detidos. Todos têm passagens pela polícia. Com eles, os policiais apreenderam três armas de fogo. O delegado Bruno Marocco falou sobre o trabalho da polícia neste caso. Balança. A Polícia Civil de Minas Gerais, na data de 12 de abril, cumpriu um mandado de busca e apreensão em apoio à equipe da Polícia Militar de Minas Gerais, comandada pelo sargento Fernandes, no município de Alterosa. O referido mandado de busca e apreensão visava uma área da zona rural do município em que havia suspeitas de uma plantação de substâncias entorpecentes. No local, a polícia constatou a existência de mais de 80 pés de maconha plantados. Posteriormente, foram feitos levantamentos periciais no local e o material foi todo recolhido. Os policiais também lograram o êxito de encontrar três indivíduos suspeitos da prática, sendo que com eles foram encontrados três armas de fogo, sendo uma espingarda, um revólver e também uma pistola de forma artesanal. Todos foram conduzidos à delegacia para serem apresentados à autoridade policial para análise da situação e lavratura do procedimento competente, que no caso foi um auto de prisão em flagrante de delito.